Oi meninas do Daqui Dali, hoje eu tô com Vanessa Rádio, apresentadora e dona do blog Cosmo Girl, que é o máximo. E a gente vai apresentar pra vocês uma maquiagem incrível de balada pra você arrasar na noite. Bom, então a gente vai fazer a pele da Vanessa com o pincel e eu vou usar a base 3 em 1. Já usou Vanessa? Já, já usei. Eu gosto muito de passar a base com a mão. Vale isso? Vale. Você sabe que assim, é legal, vale uma dica que é o seguinte, você não pode passar em movimentos circulares, você tem que dar leves toques sobre a pele. Eu vou passar também em cima dos olhos, mas você sabe que não pode passar com excesso, não é? Porque... Pra não ficar meio enrugadinho. Pra não ficar enrugadinho e pra você não misturar os produtos. Porque quando você passa sobre os olhos em cima, você pode misturar os produtos e daí não revela a cor exata do produto. Então se você passa azul, ele vai ficar um azul mais clarinho, se você passa preto, ele vai ficar cinza. Então essa dica é muito importante. Não sobrecarregar a pálpebra com muita pele. Bom, você é de disso, né? Entendeu? Bom, e a gente vai usar em todo o côncavo uma sombra marrom. Vamos esfumar essa sombra e começar já a maquiagem nos olhos. Você vai passar por toda a pálpebra. Em seguida, você vai esfumar com a pontinha dos dedos. Agora com a sombra perolada, a gente vai fazer esses pontos de luz sobre os olhos. No cantinho interno dos olhos e um pouquinho acima do côncavo, perto do arco natural da sobrancelha. Olha, e a sombra preta é uma sombra preta fosca, tá vendo? Não tem brilho. Você vai usar essa sombra exatamente no cantinho dos olhos, exatamente como eu tô fazendo aqui. E depois você vai esfumar. Então você vai fazer essa voltinha. Olha que legal, gente. Fica lindo. E agora nós vamos passar a sombra azul jeans, que é uma sombra super bonita, que também é um tom mais fechado e vai deixar os olhos incríveis. Então a gente vai usar no canto dos olhos essa sombra. Bom, agora a gente vai usar o lápis cremoso preto, tá? E agora vocês já podem encontrar esse lápis com esse aplicador, que é essa borrachinha que facilita você esfumar essa maquiagem do lápis nos olhos. Olha pra cima, Vanessa. A gente já vai fazer um traço nos olhos. Agora eu vou virar. Vamos usar o aplicador do lápis. Essa maquiagem é super expressiva, é super bonita. Delineador líquido é o máximo. Aumenta o olhar e deixa o seu olhar ainda mais expressivo. Então você vai passar desde um cantinho ao outro, olha aqui, até no canto dos olhos ou de dentro pra fora. E esse delineador, ele não é grosso. É bem rente à raiz dos cílios. Só pra realmente realçar esse olhar, ok? Ele não pode aparecer muito. Bom, e agora a gente vai usar máscara para cílios. Máscara para dar muito volume aos cílios. Abre os olhos e isso pro chão primeiro. Nossa, que delícia, né? Olha quantos cílios. A gente passa... Os olhos ficam incríveis. Vamos usar agora a sombra marrom pra fazer a sobrancelha, tá? Então você vai usar o pincel certo, que é esse pincel mais champadinho aqui, ó. Então você vai realmente marcar a sobrancelha. E pra deixar essa maquiagem ainda mais incrível, nós vamos usar um blush multicolor. Blush colorido é o máximo. Olha que legal o efeito, gente. Que dá... na pele. É um ar de saúde, é muito legal. Bom, eu acho que lábios nude é o máximo. Você pode usar esse tom de batom rosa, claro, que é um tom mais frio. E você vai usar com gloss, que fica muito legal também. Sobre esses lábios nudes, nós vamos usar esse tom de gloss, que é rosa, um pouquinho mais cintilado, pra dar mais brilho. E essa é a nossa super maquiagem para balada, com a nossa super Vanessa Rade, pra você arrasar na noite. Obrigado, Vanessa, querida. Obrigada a você, ideia. Adorei o convite. Foi o máximo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Um beijo pra vocês e até a próxima.